Uma vez estingo-le-le, outra vez estingo-la-la Eu odeio essa música Eu sou uma bolha Meu Deus, o que que é isso? O celular que odeia ser tocado Para! Para! Que invasão! Se você me encostar mais uma vez Já chega! Uau, eu estou queimando Eu flutuo Isso é muito louco, bicho Então adivinha o que o prédio disse para o outro Não sei Você tem um andar muito... Você tem um andar muito sensual